Vai começar O domingo é todo sol Eu respiro o futebol Desde a hora de acordar Vai começar Num momento tão sublime Visto as cores do meu time Quero logo me aprontar Vai começar Eu almoço com a família Pego meu lábio de filha Ou de toda a multidão Vai começar Prepare o seu coração Vai começar Mas o jogo envolvente Vem aqui na minha frente A bola vai rolar Vai começar A galera se agitando As bandeiras tremulando A emoção está no ar Vai começar O seu estivismo gramado O juiz posicionado Autoriza a decisão Vai começar Prepare o seu coração Onde meu time jogar Eu vou A rede vai balançar É gol Onde meu time jogar Eu vou A rede vai balançar É gol Vai começar O domingo é todo sol Eu respiro o futebol Desde a hora de acordar Vai começar Num momento tão sublime Visto as cores do meu time Quero logo me aprontar Vai começar Eu almoço com a família Pego meu rádio de filha Onde contra a multidão Vai começar Prepare o seu coração Vai começar Vai começar Mais um jogo envolvente Vem aqui na minha frente A bola vai rolar Vai começar A galera se agitando As bandeiras tremulando A emoção está no ar Vai começar Os dois times no gramado O juiz posicionado Autoriza a decisão Vai começar Prepare o seu coração Onde meu time jogar Eu vou A rede vai balançar É gol Onde meu time jogar Eu vou A rede vai balançar É gol Onde meu time jogar Eu vou A rede vai balançar É gol Onde meu time jogar É gol A rede vai balançar É gol É gol É gol É gol Onde meu time jogar Eu vou A rede vai balançar É gol Eu vou A cerveja Que ele vai balançar